Olá gente, dando continuidade às nossas entrevistas, estamos então aqui com a Vanessa, ela faz parte da UCT daqui de Água Boa e ela vai estar conversando um pouquinho com a gente, contando pra gente um pouquinho sobre como tá funcionando aqui a feira e principalmente ela vai fazer um convite para o dia 22, aliás, pra toda essa semana que vai anteceder o dia 22. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Então, estamos aqui na feira, lá a Vina Aventureira, uma alegria, né, trazer aí alimentos, fazer doações, as crianças estão adorando participar, tá super divertido, né, estão brincando bastante e que ações importantes essas de fazer o bem, né, ao próximo. E mais uma das ações do Caleb é acompanhar, né, apoiar a campanha de doação de sangue da Unidade de Água Boa. A Unidade de Água Boa, ela atende doadores durante todo o ano e esse mês de junho é o Junho Vermelho, onde é comemorado aí o Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi dia 14. Então, nós estamos intensificando as ações de conscientização sobre a importância da doação. A Igreja Adventista sempre foi parceira, tem o projeto Vidas por Vidas, né, da equipe jovem. Então, está sendo fundamental esse apoio. Qualquer dia da semana, só entrar em contato com a Unidade ou ir lá, as doações são realizadas. E no sábado, dia 22 de junho, estará aberto das 7h30 às 16h, atendendo aí a população que possa doar só no sábado. Então, é muito importante. Nossa regional está crescendo muito. A Unidade de Água Boa, ela atende 11 municípios. Mais ou menos 150 mil habitantes dependem dessa unidade. Então, a ajuda da população é fundamental. Porque ter um estoque seguro no banco de sangue significa segurança, né, para a população. Isso mesmo. Então, fica o convite, né, Vanessa, para todas as pessoas participarem. E aquelas pessoas que não podem ser doador por algum motivo, convocar, chamar algum amigo, algum colega, algum familiar para fazer parte desse movimento, né, Vanessa? Muito obrigada, viu, pela participação. E estamos juntos, então. Todos nós somos Calebes! Tchau, 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 tchau.